Agora deixa eu fazer uma pergunta, esses seus amigos ansiosos, eles estão votando em Carlos Eduardo, em Paulinho Freire ou Natália Bonavides? Eu tenho amigos ansiosos em todo o Rio Grande do Norte. E aí você acha que no momento quem é que tá mais ansioso dos três excretos aí? Rapaz, em Natal, sem dúvida, o time de Carlos Eduardo tá mais ansioso. Bruno Araújo, tem essa leitura também? Não. Não? Não, eu acho que essa ansiedade ela é compartilhada por razões diferentes. Carlos Eduardo tá ansioso pra que a eleição acabe. O quanto antes. Porque o que as pesquisas mostram é que ele tem perdido o terreno. Pra Natália, ela tá ansiosa pra ver o resultado da campanha, visto que algumas pesquisas mostram que ela cresceu o suficiente pra disputar o segundo lugar. Algumas mostram até ela liderando. E no caso de Paulinho Freire, a mesma lógica. Campanha cresceu muito, tá ali brigando também. Então tá todo mundo ansioso por razões diferentes. Na prática, na prática, a gente vai ver o que é que vai se confirmar quando a gente tirar os vassos das urnas. É. Nos tipos de ansiedade... São diferentes. Eu preferia não ter ansiedade de queda. Claro. Porque tendência em campanha é um problema. Eu preferia ter ansiedade de chegar na reta final e eu pegando embalo e eu com fôlego. O que fica claro em Natal, quando você tira a média de todas as pesquisas, é Carlos Eduardo caindo. E os adversários subiam. Paulinho. Começou com a pujança e continua subindo, mas deu o sprint primeiro do que Natália. Isso. O sprint primeiro foi de Paulinho e aí tem o sprint de Natália. Você chega... Eu faço campanha há 30 anos em Natal. Há 30 anos em Natal. Essa semana, quem tem o maior exército, porque sai a TV do ar e entra os exércitos na rua. Para os quatro dias finais. Exatamente. Então, assim, Carlos Eduardo já tinha um número menor de tempo de TV. Aí, na hora que a UFA acabou a TV, aí vai um exército de candidatos a vereador. Dá coligação de Carlos Eduardo gigante. O de Natália também muito grande. E o de Carlos Eduardo é numericamente muito menor. Isso é objetivo. Ele não se coligou com o partido sequer. Então, a ansiedade de Carlos Eduardo no pleito de Natália é maior, porque até domingo é só notícia ruim. E tem um componente que eu acho que é um componente que se insere nesse contexto todo, que é o de Bruno, que a gente não via no passado recente como na intensidade que tem visto agora. Paulinho tem batido muito mais em Natália do que vinha batendo. Quando um candidato começa a bater em quem está atrás, é porque quem está atrás das duas urnas ou não está mais tão atrás ou não está mais atrás. Porque a batida deixou de ser em Carlos Eduardo. Como aparentemente a perspectiva é de que Carlos Eduardo já caiu o suficiente para poder eventualmente ser repassado nas urnas e que Natália teria entrado na briga. Isso me chamou a atenção nesses últimos sete dias. Até então, Paulinho não tinha intensificado tanto a pancada em Natália. A Lula não vem, não vem no primeiro turno, não vem para a campanha Natália Bonavídeo. Se existir uma, a própria deputada já tinha dito que tinha uma expectativa dele vir na última semana, não é? Não vai vir, confirmei agora de manhã com amigos de Brasília. Lula não vem nem para a Natália e até hoje de manhã para canto nenhum. Isso. Certo? Estão muito preocupados com São Paulo, inclusive a pesquisa Paraná Pesquisa divulgada agora de manhã. Deu empate nos três. De Nunes em primeiro lugar, de Guilherme Boulos em segundo e de Pablo Massal em terceiro. A Paraná Pesquisa botou os três empates técnicamente com o Ricardo Nunes em primeiro bolo. Estão muito preocupados com a possibilidade de Guilherme Boulos não ir para o segundo turno. O risco é real. É, que gastaram muito e não só questão de dinheiro, mas a imagem de Lula. Lula já foi três vezes a São Paulo. A estrutura do PT como um todo. É, e não vem mais para Natália nem para nenhum canto. Em Fortaleza também uma campanha que se esperava a presença do ex-presidente. Muito dura lá em Fortaleza. Alternâncias em primeiro lugar, como está em São Paulo. Muda toda hora quem está em primeiro, segundo, terceiro em Fortaleza, Kelps. E nada de Lula e o pessoal da campanha. Não é que estejam chateados, mas achou que isso poderia ser o plus final para garantir Natália no segundo turno. Não vem. É uma quebra de expectativa de fato, Bruno, porque inclusive foi anunciado. Então a militância recebe isso com alguma expectativa. Expectativa até pelo poder de transferência de voto que Lula já demonstrou no passado. Vou dizer mais o que minha fonte me disse. Que não foi dito que ele viria. Anunciaram porque quiseram. Então isso é pior ainda. Foi uma estratégia... Da campanha. É, da campanha.